E agora vem chegando a previsão do tempo com Kelly Martins. Oi, Rudi. Agora sim, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Mas sabe o que é isso, Rudi? É o calorão já aqui em Três Lagoas. Nós estávamos num período totalmente gostoso, um clima agradável. E agora vem esse calorão, bagunçou tudo, ninguém tá sabendo como é que vai ficar o dia, amanhã. Mas eu estou aqui pra explicar pra você. O sol, ele já apareceu nas primeiras horas desta terça-feira, mostrando ao que veio. Ou seja, a chuva arada que caiu nos últimos dias, aqui em Três Lagoas, deu uma trégua não só aqui, mas na região leste de Mato Grosso do Sul. Então, com a chuva se afastando, as temperaturas voltam a subir a partir de hoje. E a previsão para Três Lagoas é que os termômetros cheguem à máxima de 33 graus. E por que isso, né? Nós temos aí até imagens, eu quero que mostre aqui a nossa produção. Olha só, você que nos acompanha por imagens, vê aí o céu limpinho logo nas primeiras horas da manhã. Olha só, sem nenhuma nuvem no céu, mostrando que hoje vai ser um dia mais seco, com aquele tradicional calorão aqui em Três Lagoas. Isso por quê? Porque há a presença de uma massa de ar seco que está favorecendo a variação térmica aqui no estado. Então, proporcionando manhãs com temperaturas mais ou menos, e no período da tarde, já aquele período mais quente, com as temperaturas um pouco mais elevadas. Então, não temos previsão de chuva para esta terça-feira. Vamos saber como é que fica a quarta-feira? Acompanha comigo aqui no painel esse cenário na região leste, olha só como as temperaturas estão mais elevadas. Amanhã, Três Lagoas, mínima de 19, com uma máxima de 32, podendo chegar a uma sensação térmica de 34 graus aqui na região. Município de Paranaíba, também uma máxima de 32 graus. Aparecido do Taboado, a mínima é de 20 graus, também uma máxima de 32. O município de Inocência, já um pouco mais elevado, a temperatura vem a 33 graus e água clara, então, com a cidade mais quente aqui da região leste, podendo registrar até 34 graus a temperatura máxima no dia de amanhã, com uma sensação térmica de até 36 graus. Então, não temos previsão de chuva nem para hoje, nem para quarta-feira e nem para o longo desta semana, bem diferente de uma realidade da semana passada, né, Rude? Volto com você!